Trecho de música da Lauren com a Halsey cai na internet E a capa do álbum novo da Katy Perry também cai na rede E Katy maravilhosa, gente, no programa da Ellen Dizendo que amo o Harry E temos trecho de clipe da Camila Cabedro também E o Nile no programa da Ellen Temos o hino da Selena Gomez A Normani, gente, que torceu o pé aí nos ensaios do Dance with Stars Isso e muito mais você vai ver agora no Jornal Nacional Oi todo mundo Gente do céu, quinta-feira, semana terminando já Amanhã sexta-feira Aí o final de semana chega E a gente vai se divertir Mentira A gente vai sofrer Vai ser trouxa Vai ficar aí o final de semana toda Em posição fetal na cama Que é isso que vai acontecer mesmo Afinal de contas, como todo mundo já sabe Amanhã sai clipe e música nova da Camila Cabedro A Luiz, mas já vazou a música Isso mesmo Já até falei sobre isso aqui No plantão Fogo no Parquinho É um plantão novo aqui no canal, hein, gente? Fogo no Parquinho Que são pras notícias aí Bem quentes e mais rápidas possíveis Mas assim Pelo menos vamos ter clipe da Camilinha, né? Pelo menos o clipe não vazou, né? A música é maravilhosa Eu já ouvi E o clipe tá aí na esperança Já saiu aí o trecho, né? Como vocês podem estar vendo aqui do lado Já saiu o trecho aí do clipe Parece ser algo bem dark Bem íntimo Ai meu Deus Tô muito ansioso pra ver esse clipe da Camilinha E vocês? Comentem aí embaixo Eu quero ficar sabendo Outra coisa que eu tava ansioso Mas já matei a ansiedade É pra ver a capa do álbum Da Katy Perry E já tá aí rolando na internet Essa capa Que foi inspirada numa obra de arte Do Salvador Dalí Ah, Luiz, você conhecia essa obra de arte Antes de saber desse negócio Dessa capa desse CD? Não conhecia, gente Felizmente Não sou menina aí Negócio culto Que fica aí Negócio de... De... Não sei nem o nome Pra você ver como eu não sou culto Eu não sei nem o nome De fica os negócios Dos quadros Pelo amor de Deus É negócio de museu? Não Museu é negócio de coisas velhas, né? Quer dizer, antigas É negócio de exposições Deve ser isso Se não for isso Vocês entenderam Mas enfim Ah, Katy trazendo aí Pop, né? Music Uma música de qualidade Ah, e também um pouco de cultura Pra esse povo, né? Ela não é a Melody Mas traz cultura pra esse povo O que Katy também sabe fazer de melhor, né? Ela sabe escolher homem Não é verdade? E aí a Harry fez ela escolher aí Entre vários caras Mas ela ficou com o melhor sempre E Katy ficando sempre com o Harry Me representou Dá uma olhadinha Quer dizer, eu não sabia Que eu era Katy Perry Não sabia Agora tô sabendo Eu sou Katy E o live action de Cavaleiro do Zodíaco Vai realmente rolar Luiz, você era fã de Cavaleiro do Zodíaco? Você gosta de Cavaleiro do Zodíaco? Gente, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco Amo Cavaleiro do Zodíaco Sabe? Assim, quando eu era criança Passava o negócio de uma reprise aí no canal Não lembro o nome do canal Assistia horror Assistia pela internet também Na época de Pokémon Enfim, sempre gostei desses desenhos E Cavaleiro do Zodíaco está aqui no meu coração guardadinho Amo aquelas músicas também Que passavam no negócio do início Tô aqui apreensivo esperando o negócio De um primeiro trailer De um cinema Quero assistir Quero E live action, óbvio É de carne ouça as pessoas, né gente? Então assim Vamos ver Quem sabe aí um ídolo pop da gente Não é escolhido aí pro elenco Quem sabe uma diva pop Não fala o negócio de uma versão aí Da música tema Fica aí o questionamento E Normani, gente Sofreu um acidente aí Torceu o pé Num ensaio pro Dance of the Stars Pra uma final do Dance of the Stars E eu só posso dizer uma coisa É Macumba Fizeram Macumba pra Normani perder Com certeza Em mundos que não tem talento Eu não sei nem quem é que tá concorrendo com ela Como, sabe? Quem tiver concorrendo com ela Fez alguma Macumba Porque sabe o que vai perder Por uma mona daquela Mas mesmo Ela pode ficar de cadeiras de rodas Em mundo Que ela ganha de você Ganha mesmo E como sempre, gente Primeiro a gente grita que é hino E depois a gente ouve a música Pra vocês que me acompanham no Twitter Sabem que ontem, né? De madrugada Tava lá madrugando, ó Só esperando Seleninha Lançar aí a música nova E de uma hora em ponto Que menina pontual O negócio da pontualidade É com Selena Gomes E em uma hora em ponto Ela colocou Bad Lies lá No canal do YouTube E que música, gente? Trouxe meu pop de volta Trouxe o hino de volta Salvou a bagaça toda Selena é maravilhosa A Luísa não gosta dela O problema é seu O problema é seu? Quer dizer O problema não é nem seu nem meu O problema é na matemática Porque não é o problema de Seleninha também Que foi maravilhosa Amei a música A letra Os gemidinhos Falei também dela Né? No plantão É... Fogo no parquinho Que teve mais cedo Porque Seleninha merecia O jornal completo Todo pra ela Minha mulher Minha mulher E daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Nós vamos ver o trechinho aí Que vazou Da música da Lori Com a Kelsey Vai ter Niall Na Ellie Isso e muito mais Vocês vão ver daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Às vezes Limpar a casa Se torna uma tarefa Insuportável Mas também Com esses panos de chão Convencionais Fica sem estímulo nenhum Não é? Por isso Eu te apresento O maravilhoso Pano de chão Com o pano de chão As tarefas do seu dia a dia Se tornarão ainda mais prazerosas Por isso Não perca tempo Compre já O seu pano de chão Voltei gente E eu quero falar logo Sobre esse momento Maravilhoso Ontem gente Saiu um trecho Saiu um trecho de um negócio De uma música Da Lauren Com a Kelsey Quer dizer O hino LGBT Lesbo Saiu aí Esse trecho Tá todo Eu fiquei toda arrepiada Na hora Tava todo destruído No Twitter Você tá me entendendo? Que música maravilhosa Já quero ouvir tudo Já quero clipe Já quero referência Já quero teorias Já quero os indiretos Até se direta Já Sério gente Quanto tempo falta Para esse negócio estrear 2 de julho 2 de junho Meu Deus do céu Parece que o ano Vai virar e essa música Não sai Vocês estão apreensivos Também para ouvir Que eu sei Com certeza Tá todo mundo com o coração Na mão Porque Kelsey e Lauren Juntas Meu Deus Que maravilhos Que bolinhos E por falar em bolinhos Gente Vou falar de Naio Naele Que é um bolinho maravilhoso Né Tava lá todo Todo Entendeu Fez snaps Como sempre Ai Luiz Que por que tá falando disso Isso é notícia É notícia Gente Mas é porque eu preciso falar do Naio Se eu pudesse Eu falava do Naio Todos os dias aqui Dessa bagaça Viado É a mesma coisa do chão Só tá fazendo o que? Tá fazendo um turnê Tá me entendendo? Aí não sai nada dele assim Sai só Né Os vídeos Eu fico vendo os vídeos Eu fico morrendo de inveja Fico seco de inveja Das meninas No show do chão Que fica Show show do chão É ótimo Mas assim Ficam frente a frente ao chão Tiram foto Cheiram o cagote Você tá me entendendo? Fico com inveja Eu não gosto Nem de falar nisso Gente Sério E na lambida do dia de hoje Gente Eu vou contar a história pra você Direito dessa lambida do dia Eu ia colocar a Camilinha Tá? Porque eu vi essa foto ontem Chorei Não disse por onde Não disse mesmo Porque eu fiquei com medo Até da Lauren, né? Ficar sabendo desses negócios Que conversa é essa? Mas aí Estava eu no Instagram Passando as fotos E me deparo com essa foto do Ross Quer dizer Na hora Juro por Deus Na hora Minhas pernas Começaram a abrir Involuntariamente Eu falei Ó pernas O que que está acontecendo? Porque sim A gente fica preocupado Ver nossas pernas se abrindo Assim do nada Né? Involuntariamente A gente fica preocupado Mas aí eu percebi Que é o Ross Viado É o Ross A gente não tem como Aí eu tive que lamber A meta do celular Tive que lamber E trouxe aqui pra vocês também Lamberem hoje O Ross maravilhoso Aí da banda R5 Né? Eu falava R5 As pessoas ficavam me corrigindo Mas é R5 Imagina chegando pro Ross E assim Ai Ross Você é da R5 Ai meu Deus Fiquei toda arrepiada aqui agora Ah Luiz Mas eu não posso lamber A tela do celular Porque eu tô com a boca Toda ferrada Para, para, para Ó gente Teve até uma arroba Que comentou aí Nos comentários Ontem Eu acho Fante ontem Eu não sei nem se eu respondi A menina Ela falou Ah Luiz Eu tenho bolinhas na boca Que eu tenho negócio de Herpes Não sei o que foi Que ela falou que tinha E aí ela disse Que se sentiu ofendida comigo Por eu estar brincando com isso Quer dizer Eu não sei o que eu falo Com uma imunda dessa Viado Não sei Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Não posso fazer nada Não estou falando de você Necessariamente Não estou falando da classe Que tem bolhas na boca Estou falando da imunda Propriamente dita Né? Que lamba a tela do celular E fica com bolhas Por causa da tela do celular Não sei aonde você meteu essa boca Para ficar com essas bolhas Não sei também onde fulana meteu a boca Para ficar com essas bolhas Eu sei Que eu estou falando apenas Com a imunda Que pegou o celular Botou na boca E ficou com as bolhas É com essa imunda Que eu estou falando Viado Por isso gente É melhor a gente acabar com o jornal Antes que eu leve um processo Que eu não tenho dinheiro Nem para poder pagar as minhas contas Os meus boletos Não tenho dinheiro Imagine para processo Não é verdade? Então comentem embaixo O que vocês mais gostaram No jornal de hoje Qual foi o tiro que vocês mais sentiram Com firmeza hoje Gente, comentem embaixo Eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou E ó Qualquer momento Ah, pepita Mentira A qualquer momento A gente tem o plantão fogo no parquinho Que é para todos os artistas Entendeu? Qualquer coisa que vier Entendeu? E for aquele tiro certo Tem plantão fogo no parquinho Então não esquece E fica ligado aqui no canal E que eu acho que